Fala galerinha do meu canal, e aí tudo beleza? Aqui quem fala é o Danilo, o dono do canal Beats & Company e antes de mais nada pessoal, se inscreve aí no nosso canal, curte nossos vídeos, comenta e compartilha com seus amigos aí, seus familiares aí compartilha aí nossas ideias aí do nosso canal e quero agradecer aos 60 inscritos aí do meu canal e que esse canal só está crescendo por causa de vocês, então vamos aí pessoal compartilhar esse canal aí para os amigos para que ele venha crescer cada vez mais pessoal, e hoje eu vou falar sobre a vitamina Protovit Plus essa vitamina aí que é de bebê, de criança, de humano, que todos os passareiros, os criadores estão aí administrando para suas aves só que não estão administrando da maneira correta e estão deixando suas aves ficarem doentes e até mesmo chegarem a falecer e hoje eu vou estar aí explicando para vocês como administrar, quantas gotas já e quantos dias já para sua ave pessoal, pessoal, primeiro de tudo, não é toda ave que suporta essa vitamina, não é toda ave eu administro aqui para as minhas aves no máximo 3 gotas, porque eu conheço a minha ave e sei que ela aguenta essa vitamina ela aguenta as 3 gotas no máximo então como você está começando, você vai colocar 2 gotas para sua ave, 2 gotas, entre 15 dias como assim Danilo, eu vou colocar, eu vou te explicar bem direitinho aí para você entender você vai administrar para sua ave, entre 15 dias você vai botar 2 dias sim e 1 não 2 dias sim e 1 não, até fazer 15 dias se houver melhora, se você viu que houve melhora na sua ave você dá um descanso de 5 dias ou de 7 no máximo e fornece novamente 15 dias essa vitamina aqui lembrando que ela é muito boa para você fornecer não só para o seu macho mas também para a sua fêmea isso aqui apronta muito bem fêmea de coleiro, fêmea de papacapim apronta muito bem, isso aqui é um remédio para quem não conhece, isso aqui levanta muito a ave apronta muito a ave eu administro aqui nas minhas aves e tenho bons resultados galera então assim, para você que está começando coloca 2 gotas no máximo todo dia você, lembrando no bebedor de 10 a 15 ml 2 gotas, isso aqui é forte cuidar para você não matar a sua ave pessoal, lembrando também que você tem que todo dia estar trocando a água coloquei hoje 2 gotas água filtrada amanhã eu troco de novo coloco 2 gotas no terceiro dia eu já não coloco 2 dias sim e 1 não até fazer 15 dias se houver melhora você dá o descanso de 7 dias no máximo e volta de novo com ele isso aqui não só é bom para a fêmea não também é bom para macho isso aqui você vai encontrar nas farmácias não é em todas as farmácias que estão vendendo não é em todas é em algumas aqui mesmo onde eu moro eu encontrei só em duas 17 reais isso daqui 17 então pessoal hoje eu vim falar sobre o ProtoVit Plus tem gente que está dizendo que isso aqui mata quem está falando é mentira quem está dizendo que isso aqui mata pessoal é quem não está sabendo administrar o ProtoVit Plus é quem não está sabendo é quem não conhece sua ave e deu isso aqui a sua ave com excesso com excesso de mais então é isso que está acontecendo isso aqui não mata isso aqui é um pleno remédio uma plena vitamina composta de vitamina A, B, C, D e E entendeu? é um complexo vitamino um suplemento um suplemento muito ótimo para a sua ave então pessoal administre para a sua ave no máximo em duas gotas e vocês vão ter resultados bons você pode colocar para o macho para a fêmea para eles aprontarem isso aqui você pode administrar também com ele e com o A, Vitrim E ou o A, Vitrim Produção os dois juntos que dão bons resultados então galera esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixa o seu like e compartilha aí com a galera pessoal do WhatsApp aí para os que não conhecem ainda sobre o ProtoVit Plus que é uma vitamina muito importante não só para bebê para crianças para os humanos como também para as nossas aves então pessoal é isso aí fiquem com Deus Deus abençoe vocês e suas aves e até o próximo vídeo deixem sugestões aí pessoal porque é muito importante para o canal crescer cada vez mais então abraço e até a próxima falou adiós e até a próxima